Música 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 Tem no vídeo lá, viu? Vou filmar vocês aí, beleza Música Real de que luz Real de que luz? Real de que luz Belezeira Música 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 Tchau. 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 Não abre mesmo a entrada, né? Tchau. 3 reais e 10 centavos para a motocicleta, pedágio, é isso aí. Dura que o caminhão vai passar no sem parar ali e nós vamos ficar a ver na via de novo atrás dele. Vai, vai. Eles passam tudo no sem parar. Bom dia. Ah, e as duas motos, tá? Pô, acho que eu rasguei o dinheiro, hein? Rasguei mesmo. Toma. Depois eu dou um jeito. Tchau. Eu falei pra você, ó. Vai, 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 vai. Que esse ficou. Travou todo mundo. Correndo, correndo contra o sem parar. Você passa 40 minutos atrás de uma carreta. Quando você consegue... Quando você consegue passar a carreta, ela te dá um chapéu no pedaço e vai no sem parar. Valeu. Me. O primeiro par e siga desse trecho da viagem. 11 horas da manhã e formiga Bom dia guerreiro Se você puder voltar Não me esqueça de falar 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 Mas é só que a realidade Está me separando Está me destruindo Está me destruindo todos os dias Vai aparecer no vídeo lá, viu? Vou filmar vocês aí, beleza Tem um canal lá Hinaldo e Marla É o Real de Queluz Real de Queluz? Real de Queluz Belezeira Na hora que a gente sai Enganou nós, né? Eu acho que o cara enganou nós ali Não me esqueça de falar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Segue as placas Belo Horizonte, viu? Segue as placas Belo Horizonte, Divinópolis É, Divinópolis Tem que parar aí na frente e dar uma olhada no VPS Belo Horizonte, aí, à esquerda Você tem que parar aí na frente e dar uma olhada 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 no VPS É, Divinópolis Tem que parar aí na frente e dar uma olhada 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 no VPS